Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br O Google anunciou hoje que o bloqueador de anúncios do Chrome estará disponível no mundo inteiro a partir do dia 9 de julho. A mudança tem a ver com a decisão do Google em aderir à coalizão para melhores práticas de anúncios. O grupo oferece padrões específicos sobre como a indústria deve exibir boas propagandas na internet. Em 2017, o Chrome começou a bloquear anúncios considerados abusivos, ainda em fase de testes. A ideia é punir sites que usam propaganda enganosa, exageradas, que atrapalham a navegação ou que levam o usuário a um site malicioso. Desde dezembro, a função Adblocker funciona para valer na América do Norte e na Europa. Por lá, o Google diz que menos de 1% dos sites foram afetados pela medida. O objetivo, segundo a empresa, é construir uma web melhor para todos, usuários, anunciantes e também os sites.